Você acha que dá para a gente se animar com o desempenho dele no ano de Copa do Mundo ou é Campeonato Francesco? Acho que dá para a gente se animar com a vontade dele. Parece que ele entendeu que é a Copa que pode ser dele. E ele está preparado para isso. Eu acho que o que mostra, esse começo do Neymar no Campeonato Francesco mostra para a gente é a vontade dele. A preparação, a entrega. Porque o que a gente espera do Neymar no Campeonato Francesco? Exatamente isso. Menos que isso, talvez não sirva. Porque realmente é um campeonato fraco. O Paris Saint-Germain é um time que tem uma injeção incalculável de petrodólares. Muito acima dos outros. Não há competição. Vai ganhar. Esse sim, já podem entregar lá a taxa. Então, acho que o que a gente espera do Neymar é exatamente isso. É positivo nesse sentido. Bom, eu já sou uma pessoa super animada de manhã, então faço sósia daquele óbido, ó céus, ó azar. Então, realmente, eu não vou me animar. E outra coisa, né? Se a gente falar de futebol feminino aqui, com o preconceito que a Minha citou, imagina se fosse um campeonato feminino que saísse um gol a sete segundos de jogo, o cara lança, faz gol na área sem nenhum zagueiro. Imagina uma rodada que faz sete... A gente reclama de estadual, só tem dois times no tal estado. Bahia e Vitória, só tem Bahia e Vitória. Imagina que você só tem um time, um campeonato que você já sabe que é um campeão. Enfim, o nível, o desnível é muito grande, né? Eu acho até que se não tivesse o Paris Saint-Germain, o campeonato seria interessante, porque do segundo ao sexto colocado, há um nível parecido ali, Olimpique, Lyon, mas assim, é um campeonato que não tem nenhum Borussia para ser a segunda força como tem na Alemanha. Então, não tem competição. E esse 7x1 foi brincadeira. Eu nunca tinha visto um gol de seis segundos e jogado. Não foi um pico do meio do campo. O cara lançou, o atacante entrou sozinho sem zagueiro. Uma coisa... Não dá. Não dá para medir. Agora, só tem isso para jogar? Não dá para criticar. Está jogando esse campeonato, está jogando. Agora, se fosse na terceira série que o treinador falasse assim, olha, um pênalti é do amiguinho, se tiver o segundo bate outro amiguinho, eu ia falar que é ridículo. Agora, não tinha um profissional, então, não contem com a minha simpatia que eu já não tenho, já não sou o Ronivon, o professor de etiqueta, mas realmente não me comove esse campeonato francês. Vou esperar para me animar na Copa, se jogar na Copa. Uau!